20 anos que ele toca a Projeto, como ele aguenta eu não sei, vamos ver se hoje ele vai aguentar Projeto 50, quando sabe, sempre faz uma homenagem a alguém que faz aniversário E aí, eu sou pra mim, vale aniversário hoje, uma sobrinha querida, minha médica dermatologista Responsável por essa pele, excelente de 70 anos, maravilha Parabéns pra você, essa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, essa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Obrigado, Ricardo, um grande abraço